E aí, Nação Celeste! Bora que bora trazer aqui pra vocês, no canal Cruzeiro Nostalgia, mais um vídeo notícia. Bom, Nação, né, só pra variar, falando aí de uma informação nada boa, né, para a equipe do Cruzeiro, que assinou um termo, Nação, onde se responsabilizou com a multa referente à transferência, né, do Fred de forma direta para o Cruzeiro. Na época, vocês vão se lembrar, o Fred veio para o Cruzeiro depois de rescindir o contrato com as frangas. E aí, o Cruzeiro, naquela ocasião, naquele momento, Nação Celeste, assinou um termo onde, caso tivesse que alguém, né, se responsabilizar por essa multa, que na época era 10 milhões e hoje é na casa dos 23 milhões, o Cruzeiro seria justamente o responsável por ela. Claro, né, é uma coisa que deve se arrastar durante um tempo aí, mas eu vou trazer pra vocês os detalhes. Nação rápido, tá? Antes de mais nada, seu likezão nesse vídeo, beleza? Pra gente poder abordar esse assunto, você vai acompanhar aqui os detalhezinhos pra vocês ficarem por dentro, tá bom? Então, não deixando aí nenhum detalhe para trás, peço pra que você comente, então, após acompanhar o vídeo. Peço também para que você compartilhe esse vídeo nos grupos do Cruzeiro no WhatsApp, no Facebook, ou pra aquele seu parceiro que não pode deixar de acompanhar as informações do nosso Cruzeiro. Beleza, Nação? Então, sem mais enrolação, bora acompanhar, então, a matéria do Globo Esporte, detalhando essa questão. Tá aí, China. Fred aciona Cruzeiro na Justiça para clube assumir dívida com o Atlético Mineiro. Advogado do jogador alega que tem provas que a Raposa havia garantido responsabilidade pela multa, bora lá, ó. Novo capítulo na novela envolvendo o atacante Fred, as frangas e o Cruzeiro. Após Fred ser intimado a pagar R$ 23 milhões pela saída das frangas para a Raposa no final de 2017, o jogador ajuizou a ação nesta quarta, no caso, ontem, em busca de uma transferência de responsabilidade do débito para o Cruzeiro na ação. O processo ocorre em segredo de justiça na segunda vara do trabalho do TRT-3 de Minas. Procurado pela reportagem, o Cruzeiro informou que não comenta processos em andamento. José Eduardo de Rezende Chaves, advogado do atacante, diz que tem três títulos executivos garantindo que o Cruzeiro irá assumir a dívida, primeiro, termo de responsabilidade, segunda, nota promissória e terceiro, termo de penhor dos direitos televisivos pagos pela Globo. Cara, é nessa hora, velho, que me sobe um ódio ainda maior, né, das gestões anteriores, velho. Olha só a que ponto que chega, né, os caras, né, não bastam assinar um termo de responsabilidade, ainda, né, disponibilizam uma nota promissória e o pior, né, eu não sei se é pior, enfim, um termo de penhor dos direitos que o Cruzeiro tem a receber, né, pelas transmissões do Campeonato Brasileiro, ou do Campeonato Nenegro, enfim, mas envolvendo a Rede Globo. Olha só o nível, velho, das antigas gestões, nesse aspecto jurídico, foi pra sacanear o Cruzeiro, não é possível, gente, olha esse trem. Continuando, na imagem abaixo, há uma reprodução da notificação extrajudicial sobre o termo de responsabilidade assinado entre as duas partes, no caso, Fred Cruzeiro, essa aqui é a imagem citada, ó, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, vocês conseguem ver, ó, o Cruzeiro, rua, né, das Timbiras, BH, aí tem aqui, ó, o Wagner Pires de Sá, que é o presidente empoçado, Itair Machado, vice-presidente de futebol, referência termo de resilição contratual celebrado com as frangas, assunto, penalidade contratual para contratação com o Cruzeiro, olha só, gente. E tá aqui, né, aqui, acho que, imagino que seja a rúplica, né, de cada um, né, na verdade é uma assinatura e uma rúplica, né, e deve ter mais folhas aqui nessa bagaça onde tem a assinatura de fato. A ideia, né, no caso dos advogados, é de tentar uma composição para que haja uma negociação entre as três partes, tá? Fred, frangas e Cruzeiro. No acordo, a Raposa assumiria a cobrança dos 23 milhões e as frangas pagaria 4 milhões de reais que devem ao atacante. O processo contra o Cruzeiro pede o mesmo valor que as frangas está executando contra o Fred no Tribunal da Justiça, que é de 23 milhões e 261 mil e 447 reais e 43 centavos. O Cruzeiro até chegou a pleitear em julho do ano passado que os ex-dirigentes, tanto Wagner quanto Itaí, fossem os responsáveis pelo pagamento da multa, mas o processo atual tem apenas o clube como réu. Essa dívida com o Atlético, com o jogador, refere-se às verbas não pagas na rescisão do contrato. Na ocasião, foi feito um acordo para que o clube, né, pagasse 1,9 milhões em 10 parcelas e como houve a transferência para o Cruzeiro, as frangas quis compensar esse valor da multa de 10 milhões e não pagou o que devia. O embrólio judicial, então, começou. É, nação, complicado essa situação, né, complicado. Só lembrando vocês que na segunda-feira teve uma decisão arbitral, né, onde a Justiça Trabalhista do Rio de Janeiro, ela meio que deu causa ganho, né, e por isso que teve esse pedido de pagamento ao Fred as frangas, tá? Lembrando que as frangas não estão processando o Cruzeiro, não está correndo atrás do dinheiro com o Cruzeiro, está correndo com o Fred. E simplesmente o Fred está tentando não se responsabilizar porque tem documentos que comprovam, né, que o Cruzeiro assinou um termo de responsabilidade sobre esta possível multa que agora já está, né, ajuizado, inclusive com uma causa ganho inicial pelas frangas. Vamos aguardar, nação, né, vamos aguardar. O Cruzeiro, óbvio, vai tentar empurrar isso com a barriga o quanto for possível, mas me parece, comentando de uma forma leiga, eu não sou advogado para falar, né, o quão esses documentos, eles são válidos ou não, mas parece que mais cedo ou mais tarde o Cruzeiro, infelizmente, vai ter que arcar com esse valor, porque se responsabilizou, teve nota promissória, como vocês viram na reportagem, e até a questão, né, dos valores com a Rede Globo, ficaram aí, né, ajuizadas no contrato, como vocês puderam ver lá, escrito, assinado com o Rúplica e, enfim, complicado, gente, eu fico mais revoltado ainda, né, de ficar lembrando desse caso e de outros tantos que o Cruzeiro acabou se lesando por conta de pessoas irresponsáveis que estavam à frente do clube. Isso me deixa pilhado em um nível absurdo. Mas comenta, nação, comenta o que vocês acham sobre mais essa questão, né, sobre mais um capítulo envolvendo, né, o caso Fred, vamos assim colocar. Chegou até aqui, nação, por favor, não esqueça do seu like, comenta, tá, não esquece de comentar, e só lembrando vocês que hoje, mais tarde, tem like, tá bom? Pra gente poder abordar aí o assunto, né, Cruzeiro e Londrina, Londrina e Cruzeiro, e também abordar as últimas informações do Cruzeiro. Maravilha, nação, fico por aqui, desejo a vocês uma ótima continuação de quinta, na paz do nosso senhor, até a próxima nação celeste, eu fui e tchau! Música 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 Música